Saber se comunicar com seu cliente, ser simpático, ter empatia, se colocando no lugar dele, falar claramente sobre o seu produto, mostrar confiança no seu produto, mostrar que você domina o que você vende e principalmente que você acredita que aquele produto vai transformar a vida dele, que vai gerar uma experiência única e inesquecível, tanto em beleza como no paladar. Isso traz muita confiança. O sucesso do seu negócio está diretamente ligado a você conseguir traduzir em forma de um produto o que o seu cliente quer e realizar o sonho dele. Eu sei que eu chego a ser repetitivo, eu falo isso sempre, mas nem sempre ele precisa te dizer explicitamente o que ele quer. Às vezes nem ele mesmo sabe o que quer, mas você piscou, você captou a alma dele e conseguiu transformar o sonho dele em realidade. E quanto mais você encantar o seu cliente, mais você vai fidelizar.